Eu hoje vou falar pra você como é que você consegue passar o melhor pro seu trinca-ferro. Tudo começa pela banheira de banho. Quando o pássaro vai entrar dentro da banheira, pra você entender se o ambiente tá legal ou não, antes de pular, se ele começa a olhar muito pros lados e ele não pula, ele retarda o banho dele. Tem pássaro que deixa de tomar banho o dia inteiro, a banheira fica cheia e ele não toma banho. Se assustou, depois que ele se assustou, já era. E toda a saúde do pássaro passa por dentro da banheira. A banheira também, ela pode tá suja. E na hora que você colocar água limpa e fresca, essa sujeira pode danificar essa água e poluir e deixar ela podre, sem condições pro pássaro tomar banho. Ele também aborta a missão e não toma banho. Se o pássaro não tomar banho, ele vai pra dentro de casa, ele passa todo o dia dentro de casa, porque você trabalha muito. Você é um cara muito trabalhador, esforçado, sai quatro e meia da manhã, eu imagino como é a sua luta. E você chega dentro de casa e você topa o passarinho encolhido, você pode saber, esse pássaro já começa a ficar doente por aí. Digo mais, a fruta envelhece dentro da gaiola, a questão do lugar ser um local que já não é muito claro, não tem insolação natural, esse pássaro fica dentro de casa, então, por aí o pássaro fica doente. Se um pássaro lhe adoece, ele para de cantar. Se um pássaro lhe entra na muda, não quer dizer que ele tem que parar de cantar, porque muitos pássaros cantam na muda. Então, a questão aqui é o seguinte, se o seu pássaro, na hora de pular na banheira, ele fica olhando para um lado e para o outro, presta atenção nesse movimento. Com certeza, ele tem desconfiança de alguma coisa. O que o pássaro pode pensar na cabeça dele? Vou pular e no momento do meu lazer, do meu distraímento, pronto, alguém vem e me pega. Vou pular e na hora que eu estiver todo molhado, tenho mais dificuldade de subir para cima e aí ele me pega. Vou pular e aí, quando eu estiver pulando, alguém vem e me pega. A cabeça do pássaro funciona sempre assim. É diferente de um pássaro que já se acostumou com você. Um pássaro que já se acostumou com você, meu irmão, ele não está nem aí. Você bota a banheira até na sua mão mesmo, o coleirinho vem aqui, toma banho na sua mão. Você bota para o trinca-ferro, o trinca-ferro é meio desconfiado. Ele demonstra o ambiente onde ele se encontra. Não quero ser muito extensivo, mas eu quero dizer para você, se o local onde o seu pássaro está for bom e tiver qualidade, você pode saber, ele vai tomar banho numa boa. Se ele não está pulando dentro da banheira para tomar banho, se ele está vigiando muito, é porque ele não se sente seguro nesse lugar. Pode ser por um gato, por alguma coisa que ele viu e você não viu, ele se assustou, ou alguma coisa que acontece nesse local que deixa o seu pássaro muitas vezes privado até mesmo do próprio banho. Se você assistiu esse vídeo e está acontecendo isso com você, abre o seu olho, porque senão você pode perder sua área. JH do Pássaro de Fibras, origem do futuro chegou, paciência é tudo.